Salve pessoal, beleza? Eu sou o Pedro, do canal Games em Séries E pessoal, é o seguinte, hoje eu tô aqui fazendo esse vlog, não é muito a minha praia Na verdade, acho que é o primeiro vlog aí no canal, pra quem é inscrito aí no canal e acompanha o canal E hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia com vocês do seguinte Quem deve ter visto aí o último vídeo, o penúltimo vídeo Eu falei um pouco aí no vídeo sobre ser um apoiador do canal, ser um patrocinador do canal Pra poder ajudar a manter o canal, porque é o seguinte pessoal O canal não me dá retorno financeiro nenhum, tá longe de me dar algum retorno Só me dá prejuízo na verdade, né, porque eu só invisto nele e não tenho retorno nenhum Na verdade, nem investir, eu tô investindo porque eu não tenho dinheiro pra investir E é nesse ponto que eu vou chegar aí daqui a pouco Vou explicar pra vocês O canal, cara, eu faço o que faço, os vídeos e as gameplays porque eu gosto, é algo que eu gosto muito É de jogar e poder, principalmente, cara, na verdade eu sempre gostei de jogar, né E depois que surgiu o YouTube eu posso dizer, eu descobri uma outra coisa legal Que foi conversar com as pessoas que também gostam de videogame, que também gostam de tecnologia E o pessoal faz os comentários ali, a gente debate, a gente conversa, os caras dão opinião Isso foi uma das coisas que eu mais curti no YouTube, por isso que eu continuei fazendo vídeo ali Foi por isso, então eu não vejo hoje, não sei, pode ser que daqui, se acontecesse isso Vai ser daqui 5, 6, 7 anos, porque vai demorar muito pra esse canal poder me dar um retorno financeiro, né Porque hoje eu vejo muitos canais grandes como o do DJ, como o Cross E os caras reclamam que o canal já não dá muito retorno pra eles Imagina aí, os caras tem 1 milhão, 5 milhões de inscritos e o canal não retorna financeiramente aquilo que era pra retornar Então, pô, imagine eu com 270 inscritos, né Não tem retorno nenhum Só que é o seguinte, eu não quero parar com o canal, eu não quero parar de fazer vídeos, né Então eu quero continuar, só que é o seguinte, chegou uma determinada etapa agora Em que eu preciso investir nos meus equipamentos Eu preciso trocar algumas coisas nos meus equipamentos pra que eu possa continuar atendendo os jogos que estão saindo, né E trazer um conteúdo melhor Um conteúdo aí com mais qualidade E chega na parte onde eu não tenho como fazer isso, né Eu não tenho patrocinador Pessoal, eu não sou vagabundo, eu trabalho, tá Eu recebo salário Só que o meu salário é pra manter a minha família É pra pagar minhas contas Pagar financiamento da casa Leite do meu filho Não sobra Não sobra mesmo Dinheiro nenhum pra poder comprar equipamento E equipamento de TI que vocês sabem que não é barato Uma placa de vídeo boa é 700 reais, 800 reais Um HD é 500 reais Um teclado de mouse são mais 500 reais Mais ou menos, então, porra, é uma grana que vai E não tenho essa grana Pra investir Aí foi que eu assisti o canal do... Eu assisto, né Sou inscrito do canal do Igor3k Que é pra mim um dos melhores conteúdos hoje no YouTube Adoro os vídeos dele Se você vê esse vídeo aí, Igor Valeu, foi você que deu essa ideia aí E eu vi o... O pessoal do Apoia-se Tá O que que é esse Apoia-se? É... você vai lá Tem o projeto meu lá Que é pra manter o canal nativo E você vai ajudar financeiramente Esse canal mensal Uma quantia baixa Que nem lá eu coloquei 2 reais Ou 5 reais E dependendo do valor que você Se você ajudar com 2 reais Você tem uma certa recompensa Com 5 reais você tem outra recompensa Eu não posso oferecer muito Porque eu também não tenho o que oferecer Mas eu prometo É... realmente Retribuir pra vocês Conforme o andar da carruagem Né, então o... É basicamente isso Você vai ajudar financeiramente o canal Através desse Apoia-se Mensalmente Entendeu? Então eu vou ter um fixo lá mensalmente Dependendo de quantas pessoas Apoiaram o canal E com isso eu vou conseguir investir em equipamentos E trazer qualidade Então, por exemplo O pessoal pede pra mim Pra eu poder... Pra mim não Pra eu poder testar mais placas de vídeos Cara, eu só tenho uma placa de vídeos Que é a gente 420 Eu não tenho mais placas de vídeos Eu bem que queria fazer teste Em 5, 6, 7, 10 placas de vídeos Mas eu não tenho Se eu tivesse eu compraria várias placas de vídeos Ia testando Ia trazendo jogos pra vocês Rotando As placas pra vocês ficarem aí Poderem escolher qual placa comprar um dia Mas eu não tenho Como fazer isso Então todos os testes que eu faço É em cima da GT420 Que não tá aguentando mais Ela não tá rodando jogos Que nem Battlegrounds Que eu quero trazer muito pro canal Mas eu não consigo Porque a GT420 não roda Então eu queria trazer a... Pegar a... A 1050 Ou outra placa aí Não sei ainda Depende da verba E... Então é isso Tô fazendo esse vídeo aí Pra explicar isso daí Entendeu? Pra ver se... Se a gente consegue, né? Se vocês gostam do meu conteúdo E... E querem Falando Pô, não O cara é legal O cara tem potencial Pode crescer Pode trazer coisa com mais qualidade A gente... Vou apoiar ele, cara São 2 reais por mês E se você não quiser também Ajudar financeiramente com 2 ou 5 reais Cara, se inscreva no canal Assiste os vídeos Dê like Que você também vai ajudar Isso também é uma grande ajuda Tá? E fora o apoia-se Também tem o vaquinha.com Tá? Que também vai estar na descrição O link Que no vaquinha.com é um pouco diferente No vaquinha.com eu coloquei uma meta Que é os 750 reais Pra poder comprar a placa Então você pode doar Qualquer quantia Não é mensal, né? Você doa uma quantia pontual ali Fala, pô, eu quero doar 5 reais Quero dar 10 reais Quero dar os 750 reais Sem problema Entendeu? Então Se no apoia-se lá Eu conseguir um X valor Conseguir 200 reais Lá e no vaquinha Conseguir 400 reais Eu vou juntar os dois, entendeu? Pra poder trocar a placa E vou eliminar um Que a meta Principal agora É trocar a placa E depois A gente conseguir um HD No meu HD Eu tenho um HD de SSD De 32 gigas Que tá estourado já Não cabe nada, né? Só o sistema operacional Então eu tô ferradão E O que que eu vou fazer Conforme eu for trocando As peças do Do meu setup As antigas, cara Eu vou sortear Meus inscritos Tá? É que nem por exemplo Eu tinha Eu roubaro meu videogame, né? Eu fiquei sem videogame Pra ajudar E eu fiz o sorteio E eu fiz o sorteio aí Do FIFA 17 Lacrado Que eu tinha comprado Pra jogar Nem cheguei a deslacrar Aí eu fiz o sorteio Pro Pro menino Se ele tivesse tindo aí O Caico Floriano Ganhou Então eu vou fazer isso Tudo que eu for trocando Eu vou sorteando Pra vocês E conforme for andar Da carruagem E o montante For legal A gente vai Fazer outras coisas Vou comprar alguns jogos Pra sortear Vou Fazer camiseta Vou fazer brinde Vou fazer alguma coisa Entendeu? Porque a intenção não é Eu ficar com essa grana Pra mim A intenção é Investir no setup E investir em vocês Entendeu? Então se você acha Que é válido Que compensa Você apostar E dois reais em mim Ou ajudar lá na vaquinha Os links vão estar aí Na descrição É só ir lá E apoiar Cara E uma coisa que eu vou falar Também não apoie Só eu Tem outros criadores De conteúdo lá na Pós Muito legais Com muito conteúdo Bom Que precisa dessa ajuda Pra poder Continuar produzindo Um exemplo É o Igor 3K Ele tá lá O conteúdo dele É show de bola Vocês já devem conhecer É claro Então Se puder Cara Apoio lá Que vai ser massa Beleza? O recado é esse Não sou Um expert em vlog Meio tímido ainda Aí na frente das câmeras Mas é isso daí Espero que tenha gostado Muito obrigado Pra quem assistiu até agora Valeu Até o próximo vídeo Fui